O prefeito Geraldo Júlio assinou nesta segunda-feira um projeto de lei que coloca Recife à frente das capitais brasileiras. É a primeira a destinar todos os royalties que vai receber com a exploração do pré-sal para projetos sociais na área de educação. A expectativa é que 30 milhões de reais sejam destinados anualmente, mais que o dobro do que vem sendo investido na educação por ano pela prefeitura. Cerca de 30 milhões de reais anuais vão ser investidos aqui na educação. É um projeto de lei que acabei de assinar, que vincula tudo o que a gente receber dos royalties de petróleo aqui na prefeitura do Recife para a educação, para construir um futuro melhor para nossas crianças. O projeto de lei segue para aprovação na Câmara dos Vereadores. Líderes estudantis estiveram presentes na assinatura e comemoraram a ação da prefeitura do Recife. Pela primeira vez na história do país, a gente escreve como escreveu em muitos outros momentos, com caras pintadas, com a campanha do Petróleo é Nosso, que deu origem a Petrobras. A gente escreve mais uma vez a história, fazendo com que uma riqueza natural seja revestida em diminuição das desigualdades sociais. Porque se tem uma forma de a gente diminuir as desigualdades sociais, é na educação. Porque reverbera na saúde, reverbera no combate à violência na juventude, reverbera em todos os outros setores da sociedade.